Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Esse carro com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire a covarde Tem cerveja aí mamãe Chama na bota vai É o rei da seresta O pipoco dos paredores E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Esse carro com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Esse carro com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pra tocar em todos os paredões É o rei da seresta Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Alícia Mello Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama a volta vai Paredão absolut Portal da maquejada Todo mundo falou Falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Capaz Mas não houve ninguém Que não quer Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Pra tocar em todos os palestros do Brasil Um abraço a todos os divulgadores do Brasil Tô com o rei da seresta Tem cerveja aí? É o rei da seresta, menino! O pipoco nos paredões Pra galera que combinaram que nem eu Tem cerveja aí? Silvarley, o rei da seresta Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uíça Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira Terceira fita de mil cara Atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho Só tem o seu barzinho como meu amigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chamo na bota vai Pra minha galera de ponto seguro Eu na polícia Deixeira de freitas Vamos na bota Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uíça Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tinta de mil caratende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Vamos passar uma latinha vai Pra tocar em todos os paredões do Brasil Tem cerveja aí E tá gelada É o reino da seresta É o reino da seresta Eu sabia Eu sabia que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza E essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar Tomou que rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Te ama Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na roda vai Silvarlê Eu sabia Quando a ismolece Mas o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que adormecer do que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Te ama Bandida Cê não acha o beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas Três Em paz Até que eu caço Na noite De resenha em balada Mas a boca não dá Mas e gachaça e fumaça Aí eu ligo pra você De mais lugar Você atende E tira onda Com a minha cara E fala Cê não acha o beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas Três 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 Solas E gachaça e fumaça Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas Três Solas Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite resenha em balada Mas a boca não dá mais e gachaça e fumaça Aí eu ligo pra você de mais lugar Você atende e tira onda com a minha cara E fala Se eu não acho um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda O corpão com um metro e setenta Que dá duas, três horas e gueta Se eu não acho um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda O corpão com um metro e setenta Que dá duas pessoas e gueta Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi um abitu que pedia a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Osvaldo Chorando no chão Porque ele foi traído Pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantou no bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show Era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda nesses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha Esse lugar é a inspiração É a fumaça de cigarro Mas sem ajuda nesses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha Tem cerveja aí, mamãe E da gelada Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi uma bituca E pedi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Osvaldo chorando no chão Porque ele foi traído Pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantor do bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show Era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda nesses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda nesses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha Opa, bem menino Que a mata é difícil Chama na volta, vai Pra galera apaixonada É o rei da seresta O pipoco dos paredões Silvarley Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Deixa eu do cabelo Pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Olá ele Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando no vermelho Da tua boca Enrolada em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais o que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Deixa eu do cabelo Pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Olá ele Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando no vermelho Da tua boca Enrolada em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais o que foi usado Idiota eu Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu Tem cerveja aí E tá gelada Tem cerveja aí E tá gelada Pra galera que come ano que deu Chama na bola Dói Alô Manato Dias O rei da seresta Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo assim Falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer Ira morrer Junto comigo E eu dormi Sozinho Em se ver Em seus lenços Abrace o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irás sentir O meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Desse amor Se eu falei Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo assim Falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer Ira morrer Junto comigo E eu dormi E eu dormi Sozinho Em se ver Em seus lenços Abrace o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irás sentir O meu calor E vai E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Desse amor E eu dormi E eu dormi E eu dormi Sozinho Em se ver Em seus lenços Abrace o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irás sentir O meu calor E vai E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz Desse amor E vendo a paz Desse amor Tem cerveja aí? Tem cerveja aí, mamãe Põe bebê, vem É o rei da seleta O pipoco dos paredões Perdoe, verdade, amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu Que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Eu me sinto emocionado Estou oculto da vida E revoltado por você Vieram me contar Que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha E faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele é ele Que apanha por você Não sei se vai lembrar O que eu te disse Aquele dia E você foi com ele E você foi com ele Me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo Não sei se vai lembrar Nem com a flor E você foi com ele Que apesar de tudo Eu estaria esperando Para tirar as pedras Que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes se esamou Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher É um covarde Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Prova que mulher Não se bate nem com a flor Tem cerveja aí Pra galera que tá comendo água Chama na bola Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo Um beijo, mulher Divana Um beijo, danada Essa galera é o quê? Errar é o mano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que não me regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar o portão, sei que vou chorar Comigo vai Divana Mate o danado Essa galera é o que? Pega o menino Menino Amor Que foi rever você, meu amor Amor Deixou sentir você perto de mim Um amor que vai rever você Divana Divana Mate o danado H-z H-M-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-T-I-P-P-T-T-O-S-E-S-O-N- cá-IN-O-N-O--N-E- e-mail-o-N-E-O,A-N-A-S-E-S-X-A-N-A-I- ... Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Oh rosa, diz! Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Silvarley Vem cerveja aí E tá gelada É o rei da seresta O mais novo que pouco dos paredões Tem cerveja aí Tem cerveja aí E tá gelada Silvarley O rei da seresta Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora eu só trabalho Agora eu só trabalho Vendendo conteúdo por videochama Oh prostituta Para de modernidade Oh prostituta Trinta reais Se um desinuto é sacanagem Oh prostituta Para de modernidade Oh prostituta Trinta reais Se um desinuto é sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na barra E puxando o teu cabelo Bracete Produções Homem apaixonado Não sente fome Só sente cedo Chegue pra cá Meu parceiro da aventura Deixa comigo Silvarley Mas isso é Uma séria escada Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama E agora estou vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando uma vida só com o celular na mão Agora ela se trabalha Vendendo conteúdo por videochamaada Oh prostituta Para de modernidade Oh prostituta Oh prostituta Sem dar tapa na tua raba E puxando o teu cabelo Vai O que é que é isso? Juntos dois, haja pígado Valeu irmão da aventura Sereto da aventura Tchau 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 Tchau